Música Em 10 anos de implantação, o programa Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza em 28% no Brasil, superando a meta do milênio da ONU. Segundo o estudo, cada R$ 1,00 investido no programa de transferência de renda provoca o aumento de R$ 1,78 no produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. O levantamento é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Na casa de Dona Gilvacy, o estudo vem em primeiro lugar. É assim há oito anos. Ela tem seis filhos e todos com boas notas no boletim escolar. A principal renda da casa é o Bolsa Família. Música O pai das crianças, seu Hamilton, trabalha como autônomo. Com o dinheiro do benefício, a família paga as contas de água, luz e o gás. Recentemente, Dona Gilvacy conseguiu comprar uma geladeira à prestação, graças à segurança do Bolsa Família. Eu recebo esse Bolsa Família. Quando eu recebo o Bolsa Família, eu vou no mercado, faço compra, compro o que eles querem, compro feijão, arroz, carne, compro verdura, compro uma fruta para eles, compro um calzado. Música Um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que o programa Bolsa Família tem ajudado a muitos brasileiros na aquisição de bens de consumo, o que tem gerado impactos positivos na economia brasileira. Música O levantamento foi comparado com outras seis transferências sociais do governo, entre elas, o benefício de prestação continuada, as aposentadorias, as pensões do INSS e o abono social. Os resultados mostraram que o Bolsa Família apresentou os melhores números. Cada R$ 1,00 gasto com o programa gerou aumento de R$ 1,78 na atividade econômica. Música O Bolsa Família tem duas características. A primeira é ele buscar o mais pobre dos pobres. Então ele tem um impacto sobre a desigualdade, sobre a pobreza, que é quatro vezes o de outros programas, transferências como Previdência Social e mesmo outros programas de combate à pobreza. Dado isso, ele consegue ter um efeito multiplicador na economia. Cada real que você gasta com o Bolsa Família, ele faz a economia girar R$ 2,40. Ele gera, vamos dizer, no caso de FGTS, 0,6. Ou seja, ele gira a economia quatro vezes mais do que o FGTS. Ele tem um impacto sobre a pobreza. A gente fez um cálculo, quer dizer, quanto aumentaria a pobreza sem o Bolsa Família, o impacto direto é de 36%. Ou seja, a pobreza cai de 4,9% da extrema pobreza para 3,6, função direta do Bolsa Família, sem levar em conta os impactos multiplicadores. Desde 2011, com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família atende a 13,8 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas. Antes foi difícil, mas depois consegui o Bolsa Família, minha vida mais do meu filho melhorou, né? Porque às vezes eu olho assim, às vezes quando eu recebo o Bolsa Família, eu faço compra, eu falo, graças a Deus, hoje meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, modo dinheiro do Bolsa Família, porque eu agradeço, porque todo dia eu agradeço a Deus que eu tenho esse dinheirinho do Bolsa Família. O Bolsa Família não só aliviou a pobreza dos seus beneficiários, garantiu que as crianças estivessem em sala de aula, melhorou o desempenho das crianças, melhorou a nutrição, melhorou a saúde, reduziu a mortalidade infantil, como que o Bolsa Família faz bem para o Brasil e para todos os brasileiros, portanto os impactos são para o conjunto da população. Música 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 Música